Música Amores, tudo bem? Voltei com mais um vídeo pra vocês E esse será um vídeo de recebidos, isso mesmo, recebidos Esse dia chegou aqui em casa uma caixinha super especial, eu fiquei muito feliz E quando eu abri, qual foi a minha surpresa? Eu fiquei muito mais feliz ainda Porque era uma caixinha repleta, mas repleta de muitas e muitas novidades Essa caixinha toda especial, ela veio da Safira Makeup Que é uma marca de maquiagens, ó, essa marca aqui E ela veio cheinha, cheinha, assim, praticamente com a coleção deles E eu vou compartilhar com vocês O que não aparecer muito aqui no foco, pode ficar tranquilo Lá no blog também, no blog aqui, ó, que eu vou deixar o link aqui pra vocês Vai estar um post completinho com foto no detalhe de todos os produtinhos que chegaram por aqui E se você tá curioso pra ver tudo que chegou da Safira É só continuar assistindo o vídeo Vem comigo Bom, gente, eu vou começar por essa caixinha aqui É uma caixinha de pós Eles me mandaram todas as cores de pó Tá vendo, ó, vieram todas as cores Eu vou mostrar um pra vocês de como que é o pó Tá? Opa! Caiu tudo aqui Virou a bagaceira Deixa eu pôr aqui no cantinho Ó, é um pozinho assim, ó, o pó compacto deles, tá? Esse aqui é a cor número 5 E o que eu percebi da Safira É que todos os produtos dele tem um cheirinho de talco Sabe aquele cheirinho de vó? Um cheirinho que pode ser agradável pra uns e ruim pra outros O que pra mim não incomoda E é um cheirinho muito gostoso É melhor perfumado do que fedendo, né? Tem produto aí que tem cheiro de remédio Esse não, tem cheiro de talquinho, tá? Então veio assim o pozinho Ele é bem levinho, tá, gente? Ó, é um pó bem leve Essa é a cor número 5 Tá? Mas eu vou compartilhar tudo com vocês lá no blog E o que vocês quiserem resenha é só deixar aqui nos comentários Que com certeza eu vou fazer pra vocês, tá? Veio também essas 4 bases Tá? Opa! Tá tudo caindo aqui hoje, gente Acho que eu tô com a mão furada Então vou mostrar assim, ó Aí veio nesses 4 tons Esse tom assim bem rosadinho Que eu acho que é mais pra branquinhas, né? Cor número 2 E veio esses outros tons aqui também Eu não testei ainda, eu vou testar E se eu gostar eu compartilho com vocês, tá? Então veio essas 4 bases Veio também essas 6 bases, assim, ó Nesse outro formatinho Como se fosse um formatinho de bisnaga Eu gostei bastante porque é legal pra levar na necessaire Então veio 4 Desculpa, vieram 6 cores Dessa aqui, dessa de bisnaguinha Tá? Fiquem tranquilas Eu vou postar tudo pra vocês lá no blog Porque às vezes a pessoa fala Ai, mas eu não vi O blog, gente, sempre tem O blog, ele é um apoio aí Que sempre tem as informações de lojas De preços, tudo certinho Então é sempre importante Nesse tipo de vídeo Vocês irem lá no blog Pra conhecer melhor aí O produto de perto E tirar de repente Aquela dúvida que você tem Que não viu o produto de perto Lá no blog Sempre tem a fotinha aí de perto Pra que vocês possam ver Então continuando Vieram também, gente Essas 5 sombras em rolon Ó Essas 5 cores de sombra em rolon Então veio branquinho Então veio branquinho Douradinha Veio esse rosa Veio azul Bem legal Eu já andei testando Elas são super pigmentadas Tá? Então bem legal Pra você fazer pontinhos de luz E tal Eu confesso que eu não gosto Muito de sombra rolon Mas eu gostei dessa aqui Eu achei legal Achei bem pigmentada Vieram também 4 blushes Desses blushes aqui Assim ó Vieram 4, tá? 4 cores Deixa eu mostrar assim pra vocês Tá? E ele é assim ó Ele vem com espelhinho Aqui na ponta E ele é assim ó É um blush iluminador E aí ele é muito prático Principalmente gente Pra viagem Pra colocar na necessaire Porque você já aplica ele direto Com o produto Não precisa nem ter pincelzinho Então eu achei muito legal Eu sempre gostei muito desses blushes E eu adorei Que vieram na opção de 4 cores, né? Do mesmo modelinho do blush Vieram também os iluminadores Gente, cores bafônicas Olha Eu achei muito legal Porque ele também é super prático É o mesmo sisteminha De você já passar Já aplicar o produto Sem precisar ter pincel Achei muito prático E lindo E assim Sem comentários, né gente? É lindo Maquiagem sempre é bom, né? Veio também o primer deles Que eu já usava Já conheço Também tem um cheirinho super bom Não é um primer de qualidade Que vai tampar os poros Vai disfarçar as imperfeições Mas ele deixa um aspecto Bem melhor na pele E o cheiro dele, gente É maravilhoso É maravilhoso Inclusive eu tinha até na loja Pra vender esse primer Tá esgotado Mas eu vou trazer mais Então é muito legal E se você não conhece A minha loja também Eu vou deixar marcadinha Aqui pra vocês Que a maioria dos produtos Que eu mostro aqui no canal Vocês também podem encontrar Direto lá na minha loja Eles mandaram também Três cores de batom Então que é esse tom assim Mais marsala Deixa eu abrir aqui Que eu ainda não Ó Ele tá parecendo meio rosa No vídeo Mas ele é mais marsala Esse tom aqui Que é o número 20 Um pink mate Um pink bem passiele Sabe? Bem Barbie E mandaram também Esse tom de roxo Ó Bem bonito Do estilo que eu gosto Mas não é mais parecido Com esse que eu tô usando hoje E eu achei bem legal Mandaram também Quatro quartetinhos Assim de sombra Então veio esse Esse aqui Esse E esse aqui Eu tô super afim De testar eles Eu não vejo a hora Eu queria logo fazer o vídeo Pra poder testar E ver realmente a qualidade Se é legal Se eu vou gostar Mandaram também Quatro blushes Tá? Desse modelinho também Parecido com os quartetinhos De sombra Então são cores mais escuras E cores mais clarinhas Vem assim ó Esse tom mais fechadinho Rosa queimado Esse tom mais coralzinho Eu gostei bastante Não vejo a hora de usar Eles também trabalham Gente com a linha de cabelo Tá? Então dessa marca aqui Rubi Cosméticos Deve ser uma parceira deles Então eles mandaram pra mim Três reparadores de ponta Tá? Um é de ceramidas O outro é de aloe vera E o outro é de karité Tá? E mandaram também Esse óleo de argã Tá? Então vou testar Agora eu tô numa vibe aí De cuidar do cabelo Vai ser bem legal, né? Usar produtinhos novos Eu sou super fã De usar produtos novos Eu acho que vale a pena Assim testar E dar chance aí Pra marcas que estão Chegando no mercado E às vezes é tão boa, né? E a gente não conhece Nunca ouviu falar Enfim Se bem que Safira É uma marca super conhecida E você encontra facilmente Na região da 25 de março Mandaram também Esses três gloss Glosses Rolon Tá? Esse com glitter Um de uva E um de morango Que a Karina já tá no meu pé Porque ela quer pra ela Né? Mandaram também Esse aqui de moranguinho Gente, quem nunca Quem é da era aí Dos anos 80 Vai saber do que eu tô falando Deixa eu abrir aqui Ai, que ele tá lacrado ainda, gente A louca Fui abrir Meti a mão no negócio, ó Mas é esse gloss aqui, ó De moranguinho Bem famosinho aí Nos anos 80, né? A gente usava muito esse gloss E aí veio E o cheirinho de morango Gente, lembrou a infância Parece que eu fui lá, sabe? Assim, quando eu tinha uns 5, 6 anos E voltei agora aí, ó Pra mostrar pra vocês E agora é minha filha que usa, né, gente? Vem compartilhar com ela Veio também esse gloss Que eu achei super legal Porque o gloss vai voltar aí com tudo Agora pro verão, né? Então, sempre bom Tô recebendo bastante gloss Eu tô gostando Veio também esse delineador Tá? Ele é nesse formatinho assim, ó Ele tem esse pincelzinho assim Eu achei um pincel muito grosso Eu não testei ainda Mas eu vou testar E depois eu compartilho com vocês Ele é assim, ó Nesse formatinho E agora pra finalizar Eles mandaram muito esmalte Muito esmalte, muito esmalte Eu fiquei super feliz Porque eu já usava Quando eu tinha loja física Eu já vendia os esmaltes deles E assim, pra mim foi muito legal Porque eles mandaram coleções novas E eu vou compartilhar com vocês Primeiro eles mandaram Esses quatro esmaltes Que é da linha de Digamos, de tratamento deles Então veio O extra brilho Top coat deles Veio O óleo secante A base de cetim E o incolor Então assim, eu amei Porque você já começa aí Cuidar das suas unhas Antes da aplicação do esmalte É bem melhor, né? Aí veio também Seis esmaltes Dessa coleção Assim, ó Deve ser uma coleção nova deles Coleção de glitter, ó É um outro formato de De vidrinho, sabe? De tampinho, ó Então veio esse azul Esse preto Com os glitters prata Esse verde O que não focar, tá gente? Fiquem tranquilas que lá no blog vai ter as fotos certinho O prata O roxo E esse futacor Que eu achei maravilhoso Olha que lindo, gente Arrasou, né? Aí vieram mais Calma que tem mais Tem um monte, gente Aqui também tem Esses aqui Que são a linha deles Metalizadas Então veio esse pink Esse nude Esse azul bafônico E esse lilás Lindo, né, gente? Também veio a coleção cremoso Que veio esse branquinho Esse verde água Que eu achei lindo Bem candy color, né? Aí tem mais Veio esse nude Mais escuro Mais caputino Esse nude rosê Esse outro nude rosê Mais clarinho Aí veio Esse preto O black cremoso E veio também Esse café cremoso Todos da linha cremosa deles E aí misturado Aqui no meio Ah, também tem esse aqui, ó Que é o chocolate Derretido cremoso É um tom mais Mais chocolate Só que mais acinzentado Ele é mais um cinza, sabe? Cor de cimento Veio também Eu esqueci de mostrar pra vocês Esse branquinho aqui com glitter Esse roxinho E veio também o vermelho Muitos esmaltes Eu já fiquei tão feliz Tão feliz Tão feliz Eu acho que eu não tenho unha Pra tantos esmaltes que veio deles Eu fiquei muito feliz Eu esqueci de mostrar pra vocês também Veio essa máscara de cílios Que é lançamento deles Eu tô super louca Pra testar Ela lembra bem, né? As máscaras da Colossal, né? Gente Que a gente já conhece Bom, ela tem esse Bom, vamos testar, né? Ela é bem cremosinha Eu vou mostrar pra vocês Aqui o pincel, ó Viu? Só tá dizendo assim, ó Máscara máximo volume Então eu vou testar E depois eu compartilho com vocês Bom, meus amores Esses foram os recebidos da Safira Eu fiquei muito feliz Eu queria muito, muito, muito De todo o meu coração Agradecer a Safira Dizer que Deus abençoe Muito obrigada Pela confiança Por acreditar no meu trabalho E acreditar aí, né? Que eu possa testar os produtos de vocês E dar a minha sincera opinião Eu agradeço do fundo do meu coração Eu gostaria muito Que vocês também testassem Os produtos da Safira Eu vou deixar pra vocês aqui O link do Instagram deles Pra que vocês possam conhecer melhor Vê aí a marca Vê se tem alguma coisa assim Que vocês gostam E queiram testar também Tá bom? Esses produtos são facilmente encontrados Na região da 25 de Março Em lojinha Xing Ling É facinho encontrar Porque são produtos populares E com preço aí Muito bom Precinho que a gente pode aí Investir Porque hoje em dia Não tá fácil pra ninguém, né? Eu espero muito, meus amores Que vocês tenham gostado do vídeo Se ficou alguma dúvida Se tem algum produto Que vocês querem conhecer Quer saber a minha opinião sincera É só deixar aqui No box de informações O seu comentário Que com certeza Eu vou responder vocês, tá bom? Meus amores Fiquem com Deus Não se esqueça De se inscrever no canal E de deixar aquele like do amor Que eu vou ficar muito feliz, tá bom? Até a próxima Tchau, tchau